E aí, pumpitos! Baixada do Sobaco, mais pra Tente Tupida. Eu sou a Berta Puma e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é Tente não ficar desconfortável. Sim, vamos ver se a gente consegue não vomitar nesse vídeo. Eu espero que não, né? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo meu. E agora, bora lá! Ok, a mulher tá ali no meio do mato. Miga, tem uns pênis longos aí. Rapaz, ela não se importa. Ô, miga, vai passar dengue pra tu, rapaz? Ela não se mexe, gente. Ela quer ser picada. Olha só, tô picando os olhos dela. Ela tá tudo normal. Acho que pra ela a vida já foi, né? A vida já não tem mais sentido, porque ela não tá nem se importando. Se vai ficar com a cara depois tudo coçando. Pessoas comendo o quê, polvo? Eu não sei por que a mulher fica desesperada. Olha só, gente. Isso aí é pra tal, pra tá na água. Por que a pessoa quer comer isso? Não faz isso, miga. Gente, olha o bicho. Deixa ele voltar pra vida. Eu queria que ele pegasse os tentáculos e puxasse os cabelos dela. Aí ela pegou peixe. Ela tá com a olho ali no sal. Ui, a minhoca se mexendo. Meu Deus, gente. Garota, você tem problema. Olha só, ela tá botando sal. Ela tá botando sal pra comer ali, gente? Eu tô assustada. Agora ela cozinha. Aí a mulher foi o quê? Pentear o cabelo, gente. Mas olha só. Ela tá com o quê? Isso é dread. Ela tá preocupada. Tem gente que faz isso por vontade própria. Eu acho que... Sabe da onde veio o dread? Daquela pessoa que não queria pentear o cabelo. Aí ela pensou, por que pentear? Vou fazer isso moda. Aí ela até... Nem sei o que ela tá falando tudo em inglês, mas... A irmã vai tentar pentear. Passou ran... Melhor... A menina tá tirando, tá tudo o nariz pra pentear o cabelo da irmã. Aí o garçom veio trazer o seu copo de suco de laranja. Olha como ele traz. Com os dedinhos dentro. Ah, vai pegar covid. Imagina, gente. Essa só tá meia mão. Que a gente não sabe onde ele enfiou. Porque vocês já perceberam que a gente não olha o nosso copo chegando. A gente só olha o copo quando chega na mesa. Vai saber que a pessoa, pra não deixar cair, não segurou assim? Igual esse chocolate aqui, ó. Pensa se não dá um negócio. Gente, me arrepia. Tu vê um buraco assim, ó. Parece coisa de psicopata. Pessoa que não é Batman da cabeça. Se tiver esse teste, assim, ó. Como saber se uma pessoa é louca? E se a pessoa faz isso no chocolate, ela não é bem da cabeça, não. Corre. Aí a pessoa tá desenhando... É na pele, isso? Ela tá riscando a própria pele. E daí é... A moral é fazer uma tatuagem meio agressiva. Uma tatuagem, assim, tipo, como se estivesse sangrando. Parece que a pessoa não tá feliz. Ai, gente, que agonia. Ela tá machucando... Gente, juro. Eu acho que ela tá machucando a pele dela. É pra fazer a tatuagem. Que horror. Não, eu acho que era efeito, mas sei lá. Já abaixou minha pressão. Eu não posso ver sangue. Meu Deus, olha essa imagem olho no olho. Isso aí é quando tu fala assim, ó. Quer ver, então? Agora é olho no olho. É isso aí que eles querem dizer, gente. É isso aí. Olha, os olhos tão se beijando. Tá muito esquisitinho. Gente, sério. A bolinha do olho. Tá encostando a bolinha do olho da outra pessoa. Quem deixa a pasta de dente desse jeito? Olha só. A pessoa pega, tira um tiquinho, põe na pasta. Mas não, gente. Parece que enfiou assim, ó. O bagulho, vai escovar o dente assim. Então tá, a garota vai mostrar os lanches dela. Ela tá comendo polvo. Que ela gosta de comer polvo pela manhã. Não, pera, 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 pera aí. Quem é que tem guardado na geladeira polvos? Mini polvinhos. Estranho. Aí, ok, ela vai comer uma fatia de pizza. Porque ela não tava satisfeita só com o polvo, né? Fica uma... Vai comer bacon cru. Miga, se eu podia botar na frigideira primeiro, ia ficar melhor. Aí vai comer milho, boa. E vai comer... Ela vai comer o ovo. Ela vai... Ela come... Gente do céu. A mulher comeu o ovo inteiro. Com a casca e tudo. Sabe de onde vem o ovo? Do c... galinha. Ela simplesmente enfiou tudo dentro da boca dela. É louca, gente. Ela tem polvo. Vamos esperar o quê? Aí essas garotas vão fazer o quê? Vão cortar o pepino. Oh, quanta sensualidade. Não é... Ah, não é pepino, é uma banana. E daí ela pegou a tesoura. E começou a cortar a banana com a tesoura. Que já é estranho. Aí ela pegou outra faca. Minha amiga, é só cortar facilmente. Come a banana. Não precisa ficar cort... Não, ela vai ralar. Não faz... Gente do céu. A mulher tá... É teste? É teste o quanto eu aguento? Vai botar água. E vai botar a banana com água? Não, vai ficar horrível. Vai botar um mixer. Olha, gente. Que delícia. Vocês tomariam? Escreva aqui nos comentários se vocês tomariam essa vitamina aí, ó. Aí isso aí é o quê? Competições no Japão. Amanhã tá assoprando. Gente, o que elas estão assoprando? Não. Mentira. Não é o que eu tô pensando. Não é uma barata, não. Entrou na boca da... Por que, Deus, estamos vendo isso? Existe competição de barata? É porque eles comem essas coisas, né? Eles veem ali um bicho e falam... Hum, deve ser crocante, né? Aqueles bichos do jeito que a gente mataria com chinelo. Eles comem. Aí a mulher vai comer um picolé. Beleza? Eu comerei... Não! Ela comeu pela bunda. Ela com... Por que isso deve ser proibido? Não existe... Gente, existe como comer um sorvete. A mulher simplesmente começou por trás. Quem começa por trás e depois... Vamos analisar essa imagem. Que a mulher tá comendo seu lanche e ela tá de mão dada com a perna... Com o pé dela. Ela tá de... Ela tá carente. Aí ela segura o próprio pé. E eu não tô entendendo por que ela tá fazendo isso no restaurante que nós é obrigada a ver. Não sei por que me deu agonia. Eu tenho problemas, gente. Porque eu não sei. Eu estou com agonia dela agarrar o pé dela. E é simples. É o pé dela. Ela agarra o que ela quiser. Aí a pessoa tá com aqueles patins. Sei lá. Não é patins. É o bagulho disso que é no gelo. E tá passando... Gente! Ela tá tirando o gelo ali, né? Do bagulho de ferro ali. Que eu não sei. Gente, não... Eu não esquio, não. Eu não sei falar os nomes que vocês vão ver. Reclama. Fala... Pupi, você falou errado. Eu sou obrigada? Sou no dicionário? Não sou no dicionário. Mas, enfim. Eu cortaria meus dedos passando a mão ali nessa lâmina. Aí o cara tá pegando o ketchup e passando a cabiseta. Pra quê? Porque a cabiseta dele é branca. Como que vai limpar a camiseta branca? Aí ele tá andando na rua. De meia. Isso é pra irritar. Vai passar a meia na lama? Por quê, Deus? Por quê? Gente, eu tô muito estressada. Eu juro pra vocês. Aí ele tá... Ele tá com a mão suja de salgadinho e passou a mão no celular. Pra mim é o máximo. Eu não consigo, gente. Eu não consigo mais. Mão suja de salgadinho, velho. Nossa, se ele pegasse a mão no meu telefone, eu jogava o telefone na cara dele. Aí a garota tá, sei lá, no médico e vai tirar alguma coisa do nariz. Tem uma luz. Será que ela engoliu a lâmpada? Olha só. Que bagulho é esse? Ela tinha um peixe dentro do nariz dela? Dos dois lados? Eu quero ver sair do outro, gente. O que era pra ser desconfortável se tornou satisfatório? Veio uma meleca ali, miga. Por quê que você... Gente, não sei. Talvez seria pra respirar melhor. Aí o cara pegou ali um monte de minhoca na terra. Aí ele botou, sei lá, num potinho pra lavar as minhoquinhas. Legal, pra dar banho nelas. Olha que fofo. Tá meio estranho isso, né? Acho que elas já tudo morreram. Porque não se... Ele comeu achando que ia ser bom. Ele botou na boca. Cês viram ali, ó. Vamos repetir, olha. Ele enfiou na boca. E aí não conseguiu comer. Tinha dúvida? Ele podia ter pegado planta, comprado um salgadinho. Aí o cara tá mostrando que ele tá com um monte de bicho. E ele põe nele, assim, ó. Um monte de bicho. Não entendi mesmo. E ele não se importa dos bichos, tudo que parece. Um monte de aranha subindo. Era um monte de aranha fininha subindo nele. E ele tava de boa vivendo a vida. Aí você levou um chupão. Não, não foi do namorado, não. Foi do próprio gato. Olha isso. A mulher não se importa do gato ficar fazendo isso no pescoço dela. Ela já tá toda roxa, gente. É porque pra ela fingir que... Sabe que tem pessoa que faz isso, né? Fica manchada pra fingir que as pessoas não é, né? Aí o gato me arruma, rapaz. Ok. A pessoa vai remover a unha dela com o bagulho de... Vai arrancar? Vai arrancar. Gente, você não faz bem, não. Arrancou até que foi de boa. Achei que ia sangrar. Porque tem umas pessoas que tira assim, parece que morreu. O cara tá comendo seu franguinho, né? Com molho. Meu filho, tu não sabe comer normal, não? Eu não sei por que eu tô ficando com vontade de comer, porque parece que tá gostoso, gente. Eu acho que a alegria dele ali, ó... É porque tá muito gostoso. Nem me senti desconfortável. Manda aqui pra casa. Aí você tá vendo uma teia de aranha e... Mentira! Ele vai botar uma mosquinha. E a aranha foi comer! Meu Deus, não! Eu não sei por que eu tô com pena da varejeira. Mas olha isso! Aranha coisando! Eu nem fiquei desconfortável, eu fiquei chocada, né? Porque é rapidão assim, né? Aí a garota tá fazendo o quê? Tirou uns pregos da cara? Mentira, gente. Eu sei que é piercing, mas... Ela... Ela tá tirando um por um. Tá saindo pela boca. Beleza, aí tá de boa, amiga. Aí ela... Gente, ela só tá tirando os piercing. De boa! Gente, isso aí pra mim foi tranquilo. Perto das outras coisas que a gente viu, o que é tirar uns piercing... Tem mais piercing? Ah, tá tirando... Como é que chama a lente? Eu achei, gente, ia ter piercing dentro do olho. Aí você tá vendo uma maçã... Peraí, gente! Que maçã é essa? Deixaram podre na geladeira e virou o que é o saco? Aí pão... Pão molhado. Pão molhado é de... Gente, isso é uma aranha, né? Escova de dente? Eu não tô entendendo. Isso aí é pra fazer irmandade com seus... Com seus amigos. Olha só! Tu pega os teus dedinhos, cruza nos dedinhos dos outros... É bom lavar os pés antes. Aí olha só o carrão! Olha só que carro bonitão que você podia ter hoje o carro! Não sei, né, gente? Vai bater na porta aqui, vão me dar um... Não sei do jeito que eu falei, parecia. Mas finge que tu teve esse carro. E daí tu vai sair pra dar um rolê. Ó, passou ali pelo quebra-mola... Já estragou o carro, gente. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir. Se você conseguiu não ficar desconfortável, eu duvido, tá? Aproveita pra ver mais vídeos meus aqui no canal. Um beijo na bunda, rola vida no sovaco e até o próximo vídeo. Pô!